Existem boatos que especificamente no Instagram, há muita diferença se você gravar alguma coisa usando o Android ou o iPhone. Isso porque dizem que o iPhone consegue usar todo o potencial da câmera dele dentro do aplicativo do Instagram e o Android tem uma redução de qualidade para que funcione melhor nos aparelhos. Então, no geral, teoricamente o iPhone funciona melhor para o Instagram. Mas será que isso é verdade? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Qual é melhor para você usar o seu Instagram? Um Android ou um iPhone? Para responder essa pergunta, eu fiz esse vídeo aqui bem rapidinho e eu fiz um teste. Eu usei dois aparelhos equivalentes. Quando eu digo equivalentes, eu digo em quesito de câmera, em quesito de sistema, versão do sistema. Os dois usam a última versão, tanto do Android quanto do iPhone. Mas são dois aparelhos equivalentes no sentido de preço também. Isso porque não seria justo eu comparar um Android muito caro com um iPhone muito barato ou um iPhone muito caro. Ou seja, qualquer um deles com um Android muito barato. Eu peguei dois aparelhos de valor equivalente. Então, hoje, qualquer um dos dois custa ali na faixa dos R$ 2.000. E uma outra coisa que eu fiz foi pegar dois aparelhos que sejam intermediários, né? Eu não peguei dois iPhones e Androids muito baratos, porque ninguém tem. Se eu pegar só um iPhone 5, ninguém mais usa. Ou também se eu pegar um iPhone 11 com o Android mais caro que tem, não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, não seria um teste muito legal. Bom, esse teste aqui não vai te dizer se o Android é melhor que o iPhone ou o iPhone é melhor que o Android. Na verdade, ele vai te dizer, mas não para qualquer situação. A comparação do Android com o iPhone geralmente é muito injusta, porque são sistemas operacionais diferentes, tem aplicativos diferentes, tem preços diferentes. Então, eu costumo dizer que o melhor entre o iPhone e o Android é aquele que você pode pagar, é o que você usa e você gosta mais. Não é uma comparação que faz sentido ficar comparando um com o outro. Compre o que você gosta e acabou. Mas nesse vídeo aqui, o objetivo é eu te falar no Instagram. Em específico, no aplicativo Instagram, qual que é melhor você usar, o iPhone ou o Android? Aí eu vou te dar uma resposta bem mais binária, bem mais consistente. Eu vou te falar qual é melhor. No geral, no uso normal aí do dia a dia, você compra o que você gosta mais. Bom, para começar esse teste, eu quero te mostrar duas fotos. Eu tirei as duas fotos exatamente na mesma condição de luz, no mesmo quarto, e você está vendo aí na tela. Tudo que tiver aí na esquerda é o iPhone, tudo que tiver na direita é o Android. E nesse caso aí, eu acho que a foto que eu tirei com o iPhone ficou com o contraste melhor. Mas eu acho que as cores do Android ficaram melhor, ficaram mais coloridas, ficaram mais parecidas com o que eu estava vendo lá na hora, enquanto as do iPhone ficaram um pouco mais escuras. É importante eu te dizer que eu não fiz nenhuma correção de cor, e nem de imagem, de luz, de nada, para nenhum dos dois celulares, para nenhum dos vídeos que você vai ver daqui para frente. Esse próximo teste eu fiz dentro de um quarto, com a mesma condição de iluminação. E eu acho que nesse caso, as cores e a iluminação do iPhone ficou um pouco melhor. No geral, a movimentação, os movimentos da câmera ficaram iguais, mas a iluminação do iPhone é indiscutivelmente melhor. Esse Stories aqui, eu também fiz no mesmo quarto, e aqui eu já faço um pouco mais de movimentos. Eu acho que no caso do iPhone, o movimento ficou mais suave. Mas o mais interessante é que no começo desses Stories, aparece uma lâmpada de forma bem forte, e no caso do Android, você pode ver aí que apareceram algumas linhas pretas ali na tela, o que mostra que o telefone é um pouco mais sensível à luz. Nesse próximo teste, é bem parecido com o primeiro, eu fiz mais chacoalhando a câmera, para ver se ia mover muita coisa, se o zoom ia estragar. E nesse caso, eu acho que o zoom do iPhone funciona melhor nos Stories, é mais fácil de controlar. Quando eu falo do zoom, eu quero me referir a quando você puxa o dedo para cima ali e volta, e nesse caso, eu não tenho dúvida de que é mais fácil de controlar no iPhone, e o movimento fica um pouco mais suave, então eu acho também um pouco melhor. Esse teste eu fiz lá fora, é uma condição de luz bem ruim, o dia já estava se pondo, e eu acho que nesse caso, a condição de luz do iPhone ficou um pouco melhor, mas no geral, nesses dois vídeos, eu diria que ficou bem parecido. E esse é o teste mais conclusivo, na minha opinião. Eu gravei com a mesma mão, segurando os dois telefones, e eu percebo que a estabilização de vídeo do iPhone é bem melhor, e a iluminação também, o contraste, fica um pouco melhor. Eu fiquei realmente impressionado com como o iPhone conseguiu estabilizar a imagem, enquanto no Android o vídeo ficou bem tremido, então eu acho que isso é muito importante nos Stories, e o que deixou esses Stories muito melhor. Bom, minha conclusão depois de você ter visto tudo isso, e é só a minha conclusão, tá? Você pode pensar diferente, não tem problema se você assistiu tudo isso e pensa diferente de mim. Mas a minha opinião é que se você faz conteúdo para o Instagram, seja IGTV, seja Stories ou foto no feed, o iPhone é a opção melhor. O iPhone é melhor para quem cria conteúdo para a internet, porque ele vai entregar uma qualidade, um resultado bem melhor para quem vai criar. E aí as pessoas que vão assistir vão ser beneficiadas, mas é importante que você use um bom aparelho na hora de gravar esse conteúdo. Em contrapartida, para quem vai consumir o conteúdo no Instagram, para quem vai assistir Stories, para quem vai assistir IGTV, eu considero que o Android é uma opção muito melhor. Para assistir tudo isso, eu acho que o Android vale mais a pena, porque o iPhone é muito caro, e no fim das contas, se a pessoa que fez aquele conteúdo gravou com o iPhone, para você assistir, tanto faz se você vai ver com o iPhone ou com o Android, você vai consumir na mesma qualidade. A diferença é que o Android, no geral, vai ter uma tela maior, porque a maioria dos Androids tem uma tela muito grande, e só os iPhones mais caros têm a tela maior, e você tem a mesma fidelidade de cor, o aplicativo funciona tão bem quanto... Bom, então é isso. A minha conclusão desse vídeo é que se você vai fazer os Stories, vai fazer IGTV, compra um iPhone, e se você quer só assistir, você pode comprar o iPhone ou o Android, mas eu diria que o Android vale mais a pena pelo preço. E também pelo tamanho da tela, geralmente a tela do Android, você tem opções de Android com telas muito grandes, o que eu acho muito legal. Apesar de, no meu caso, eu gosto de telas assim, desse tamanho pequenininho, não tenho problema com tela pequena, mas tela grande também é legal você ter essa opção. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, marca um amigo, e adiciona esse IGTV lá nos seus Stories. Valeu, beijão, tchau!